Bom, essa mágica, a mágica da carta invertida, é uma mágica muito fácil de fazer, foi uma das primeiras que eu aprendi e você vai precisar de duas técnicas, uma que é muito simples, que eu já vou falar pra você e a outra é dar uma desviada na atenção do seu público pra você poder fazer essa primeira técnica que eu vou te explicar mas é muito simples, entrega o baralho pra pessoa embaralhar, ok? Depois disso você abre o baralho na mesa ou faz assim pra ela escolher uma das cartas não importa qual carta ela tenha escolhido, aqui no caso o 4 de ouros nesse momento vai ser o momento que você vai virar de costas ou pedir pra que a pessoa mostre a carta dela pros outros espectadores nesse momento elas vão estar todas com a atenção focada na carta, tentando esconder a carta de você e é nesse momento que você faz o seu truque, você pega a carta de baixo do baralho e vira ao contrário pra fazer isso, quando as pessoas estiverem olhando, você pode fazer dessa maneira aqui, bem sutilmente ou então se tiver todo mundo olhando pra carta e ninguém estiver olhando pra você, você simplesmente vira a carta e não tem problema depois de virar a carta de baixo ao contrário, você vira também todo o baralho ao contrário dessa forma todas as cartas vão ficar viradas pra cima, exceto a primeira dando a impressão de que todo o baralho está virado pra baixo depois que as pessoas olharam a carta, você pede pra elas devolverem no meio do baralho virada pra baixo nesse momento, na verdade, a pessoa vai estar colocando a carta virada ao contrário já no baralho ok? o truque já vai estar sendo feito depois disso, você coloca o baralho nas suas costas aqui atrás pra ninguém ver mas eu vou fazer aqui na frente, né, pra explicar pra vocês e você simplesmente só vira de novo aquela carta que você tinha virado no começo vira todo o baralho pra cima, pra baixo, desculpa devolve ele na mesa você pode dizer que colocou atrás das suas costas pra virar a carta da pessoa ou você diz que vai tentar descobrir, diz que não conseguiu e aí você inventa a sua história porque quando você abrir o baralho novamente na mesa a carta da pessoa vai ser a única virada ao contrário gostou dessa mágica? então se inscreve no canal porque toda quinta-feira eu ensino um número novo pra você aqui deixa seu like também pra eu saber que você tá gostando e me siga aqui nas redes sociais muito obrigado e até o próximo Magic and Roll valeu!